O Procurador-Geral da República, lamentavelmente, ele decidiu ficar para a história, o Augusto Aras, como alguém que atuou para defender o Bolsonaro e os interesses do Bolsonaro. Isso desde antes do processo eleitoral. Nós podemos falar, por exemplo, das conclusões da CPI da pandemia, que eram bastante relevantes e fundamentadas contra o Bolsonaro e que não foram sequer encaminhadas ao Supremo pelo Procurador-Geral da República. E várias outras suspeitas e casos que envolviam o Bolsonaro e os seus ministros, que não foram levadas adiante como investigações criminais pela Procuradoria-Geral da República. Agora, quando eu falo em o Bolsonaro responder pelos seus crimes, isso acontecerá a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E aí ele já não vai ter mais foro especial. Ou seja, isso não passará mais pela Procuradoria-Geral da República, isso passará pelas acusações criminais da justiça comum, em primeira instância, como qualquer cidadão, o Bolsonaro terá que responder. Porque aí é o seguinte, não vai ter mais sigilo de 100 anos. O Lula vai abrir esses sigilos logo no início do governo. E eu fico imaginando o que vai sair dali. Sabe aquele quarto velho que todo mundo tem em casa? Aquele porão velho, empoerado, que ninguém abre, que só sai rato, barata, tudo que não presta, quando se abre, até escorpião sai. Isso aí é o que vai acontecer quando abrir o sigilo de 100 anos. E delegado da Polícia Federal, que ele mudou para não investigar a rachadinha do filho dele no Rio de Janeiro, o assassinato da Marielle, não vai poder mais ocultar esse tipo de situação. Então, eu tenho a avaliação de que ele vai receber sucessivos procedimentos, inquéritos, investigações, e vai ter que responder no banco.